R$ 263.216,71 E detalhe, não foi 6 em 7 Foi 6 em 3 3 3 horas Bem-vindo ao podcast Faixa Preta Um podcast onde eu entrevisto alunos ou alunas da fórmula de lançamento que chegaram famigerados 6 em 7 isso é R$ 100 mil de faturamento em 7 dias Antes de começar, deixa eu só reposicionar minha câmera aqui do Insta Vai ficar um pouco mais fácil Opa, melhor assim E hoje eu tô aqui com Samuel Barroso Tudo bom, Samuel? Você tá falando de onde? Tudo bem, Érico Eu tô falando pertinho de você, tô falando aqui de Goiânia Ah, que legal E Samuel, quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos Nasci no dia 20 de março de 2002 20 de março de 2002 Nasceu depois que inventaram depois que gravaram Matrix Você já assistiu esse filme Matrix? Nunca assisti Matrix Cara, você tem que assistir Você tem Netflix? Tenho, tenho Tenho na Netflix Hã? Tenho na lá na Netflix Tenho na lá na Netflix Tenho na lá na Netflix Vou te recomendar umas paradas Tem uma parada que chama Grêmings Já ouviu falar disso? Grêmings, nunca ouvi falar Nossa, cara Procura aí também É antes de mim? É antes de eu existir? É antes de você existir também Doideira E o último teste é Eu costumo perguntar Você por acaso sabe quem é Zagallo? Zagallo sei Porque eu conheço muito de futebol Nunca vi jogando Nunca vi Sendo nem treinador Nunca vi Mas eu conheço Tá, tá Agora passando o teste Então realmente você tem Você tem 18 anos mesmo Tenho 18 anos Mas enfim Que massa Como é que você acabou me conhecendo? Vamos lá, Érico Na verdade Quem te conheceu primeiro Foi meu pai Meu pai Ele te conheceu primeiro E meu pai Ele foi Ele é aluno da FL Desde 2014 No final de 2014 Nas primeiras turmas Do Érico Rocha Meu pai foi seu aluno E aí Ele era afiliado na época E aí Você também tinha aquele lance De lançamento de afiliado na época E aí Era um ano de vendas em 7 dias também Não era nem 6 em 7 Era um ano de vendas em 7 dias E ele ficou muito chamado naquilo E aí ele decidiu comprar Eu lembro que na época Que eu era pequeno Eu tinha 12 anos Só pra você ter uma noção na época E eu lembro Quando seu pai comprou a Fórmula Você tinha 12 anos 12 anos Tinha 12 anos Não E só pra você ter uma noção Minha mãe ficou meio que P da vida Que meu pai comprou a Fórmula Porque Poxa A gente vivia Sei lá Minha mãe era professora Concursada E meu pai Ele era empreendedor Então meu pai não ganhava Ganhava pouco Fazia um bico em outro E minha mãe ganhava 2.500 3.000 reais E tinha que sustentar Nossa família inteira E nós Nós aqui somos muitos irmãos Somos São 5 irmãos Então na época Na verdade Era 4 né Mas enfim Aí tinha que sustentar E aí meu pai pegou E comprou a Fórmula E aí minha mãe ficou P da vida com ele E aí Ela falando aqui Que ela só não mandou Meu pai cancelar Com o reembolso e tal Porque foi no dia Do aniversário dele Foi no dia do aniversário dele Só foi dia 16 de outubro Que ele comprou a Fórmula E aí tudo bem Aí seguiu Meu pai comprou a Fórmula No início Ele tentou aplicar Como afiliado Aí acabou que Foi passando tempo Ele não conseguiu Encontrar um expert Ficava buscando Naquela época Era bem mais difícil Porque o Instagram Não era o Instagram Do jeito que é hoje Era bem diferente E aí meu pai Buscando expert Naquela época Quando você tinha 12 anos Naquela época Quando eu tinha 12 anos E aí meu pai Buscando expert Ele foi atrás de dois Doze pessoas Uma que era do nicho De inglês E uma outra Que era do nicho De música Dois na verdade Do nicho de música E um do nicho de inglês Todos recusaram Falando que meu pai Estava ficando Era dois Não sei o que Meu pai chegava falando Em um ano de vendas Em sete dias Ele disse Você está ficando É maluco Tudo bem Passou Passou-se os anos aí Meu pai 2014 15 nada 16 nada Em 2017 Meu pai encontra A nossa expert De atualmente Que é a Selma Nascimento A Selma Nascimento Nossa expert De confecção de lingerie Então em 2017 No final de 2017 Ela inclusive É madrinha do meu irmão Ela é amiga nossa De muito tempo E aí ela confeccionava Lingeries Ela era costureira Sabe? Costureira mesmo E aí eu acho que Minha mãe foi comprar Lingerie com ela Alguma coisa assim E aí meu pai Viu e tal E perguntou pra ela Se ela não topava Em fazer um curso Um curso ensinando aquilo E ela Eu acho que ela não tinha Muita noção Ela topou de primeira E o engraçado é que Ela não tinha rede social Nenhuma Zero Não tinha Facebook Não tinha absolutamente nada Isso no final de 2017 E ela topou Acho que meio sem saber Ela nem sabia Que tinha que aparecer Ela achou que só ia aparecer As mãos dela costurando E aí acabou que ela topou E aí depois que ela topou Não tinha como destopar E aí foi os dois E eu era um menino ainda Nessa época Pra você ter uma noção Eu jogava bola Então o meu sonho Era ser jogador de futebol De verdade Eu tentava jogar bola De verdade De verdade Eu joguei até os 17 Joguei até os 17 E aí eu parei Até ano passado Que eu vou fazer 19 Agora em 2021 Até 2019 Então eu parei De jogar bola Pra começar a empreender Na verdade Mas Aí continuando Voltando lá Que posição você jogava? Perdão Eu era atacante Atacante? Número? Atacante Número 7 Eu joguei K7 Quando eu joguei no Goiás Que foi o meu auge Na carreira Eu era o 7 Você jogou no Goiás mesmo? Joguei na base Na base do Goiás No Sub-15 Ah, que legal Então era sério mesmo A parada era séria A parada era séria Era tão séria Que Era uma pressão até Meio que desgastante Assim, sabe? De tão sério Quanto tempo você Perdão Quanto tempo você treinava? Cara Eu treinava todo dia Eu era No Goiás A gente tem umas regalizinhas lá Quando a gente jogava lá Eu treinava de manhã Mais ou menos ali Eu chegava lá no CT 8 horas E eu ia embora meio dia Mais ou menos isso 4 horas? Eu passava a manhã A manhã inteira Não era 4 horas De treino dentro do campo Porque a gente ia pra academia Ia alongar Ia fazer isso Fazer aquilo Mas era mais ou menos Por aí, assim, entendeu? 4 horas lá no CT Todo dia De segunda a sábado Nossa Enfim Vida de atleta, né? E aí? Era vida de atleta Não era fácil Mas Voltando agora Ao empreendedorismo Aí Em 2018 Beleza Meu pai Inclusive em 2017 Voltando mais uma vez Era o ano que eu tava no Goiás Inclusive Esse ano que meu pai encontrou a Selma Era o ano que eu jogava no Goiás Eu era no sub-15 Que eu tinha 15 anos Em 2017 Tudo bem Final de 2017 Meu pai encontrou a Selma E aí Eu tô olhando aqui Érico Porque eu coloquei a cronologia aqui Aí por isso que eu tô olhando pra cá Pra não falar nada errado Tá Aí em 2018 Meu pai fez o primeiro lançamento Ele tinha a fórmula, né? Normal E aí ele fez o semente Primeiro lançamento de semente dele E aí meu pai Criou muita expectativa, né? Por algum motivo Ele criou muita expectativa Mesmo tendo investido Acho que praticamente nada Ele investiu Não sei 500 reais na época E aí eu sei Que ele esperava colocar Acho que uma média de 30 pessoas Na live Na live O semente tem a live, né? Na época era webinário ainda Em 2017 Mas aí Chamava webinário, né? Chamava webinário Era webinário de vendas, né? E aí meu pai fez E aí ele esperando 30, 40, 50 pessoas Nessa live, né? Deu nove Nove pessoas só apareceu lá na live Na primeira live Do primeiro lançamento Da Selma Nascimento E aí dessas nove No momento da live Ninguém comprou Ninguém comprou ali E aí meu pai Que esperava ter dez vendas Não teve nenhuma Ele ficou Ele ficou muito desanimado Quase frustrado, né? Posso dizer assim Que ele esperava Criou uma expectativa alta E acabou sendo derrubado, né? E aí ele já queria Meter o pé no projeto E abandonar E fazer outra coisa Só que aí No outro dia ele acordou Pensou E foi refazer a fórmula E aí ele lembrou dos e-mails Lá da fórmula Que você ensina Que tem que enviar depois Depois da live de lançamento E aí ele foi E pra cumprir Enviou os e-mails E aí acabou vendendo Dois ainda Dessas nove pessoas Que assistiram Ainda duas comprou E aí Ele resolveu Falando Não, então Não é possível Não é possível Deu certo Vamos continuar E aí Meu pai Nesse momento Tinha um problema também Que ele era muito envolvido Com a gente no futebol Então tipo assim O empreendedorismo Era a segunda parte, entendeu? Porque ele focava Na gente ser jogador Esse era o foco dele também Na época Ah, não era só você Que tava no Não, não era só eu Tenho meu irmão Ah, eu não falei do meu irmão Meu irmão é junto Do nosso projeto também Ele é o nosso gestor de tráfego É A gente trabalha Eu, meu pai Quantos anos ele tem? Doze? Ele tem vinte Nossa senhora Ai, mas ele também jogava futebol no Goiás? Jogava Não, no Goiás não Eu era melhor que ele, né? Claro Ah, no Goiás então Ele jogava onde? Não Não, ele jogou Ele jogou no Atlético Goiano Que foi o melhor time que ele jogou, né? Mas aí tem uns times menores Que chamam o Véu Uns timezinhos daqui Que eu também joguei, né? Eu não joguei só no Goiás Aí a medida que você vai ficando melhor Você vai chegar no Goiás É o supra-sumo aí da cidade Exato Ou então você vai, né? Você não joga aqui pra fora Você vai e você sai, né? Que é o que aconteceu comigo O que aconteceu com ele Mas tá Aí meu pai era focado na gente Ser jogador de futebol, né? Então o foco principal dele Não era empreender 100% do tempo Igual nós somos agora, né? Que é praticamente o tempo inteiro E aí tudo bem Ele só foi fazer um outro lançamento Pra você ter ideia No final de 2018 Então ele fez um semente lá no início E só foi fazer outro lançamento com a Selma Em 2018 no final E aí eu lembro Que foi uma correria na época Parece que ele fez perto do Natal E aí depois Ele teve que passar pra frente E aí eu sei que Não ficou na cronologia certa Ele não seguiu a fórmula de lançamento Da forma que você ensina lá E aí Ele acabou fazendo ainda Nesse miá todo aí Cinco vendas Que ele dava Na época Dava mil e poucos reais Só que ele tinha investido Acho que era dois mil Então assim Deu um prejuízo Um certo prejuízo nele Mas meu pai ainda não tava desanimado Poxa né Vamos continuar no projeto e tal E aí Ele tava pensando Em focar mais nesse projeto Eu lembro dele falando Que ele queria falar Dizendo ele Que ia dar certo né Que era na época Que eu ficava sempre falando assim Ah sempre vai dar certo Sempre vai dar certo pai Mas nunca dá certo É Mas porque poxa Meu pai ficou muitos anos Foram cinco anos Que meu pai trabalhou Com empreendimento Antes da gente vir a dar certo Que foi em 2019 Que a gente começou né Mas pra você ver né Que às vezes as pessoas acham Que vai ser Que vai ser Tudo muito rápido Meu pai ficou cinco anos Pra conseguir vir a dar certo No marketing digital né Então enfim Voltando né Aí beleza Meu pai fez esse segundo lançamento Que foi o primeiro interno Esse ele já fez no interno né Não foi mais semente É a nomenclatura lá da fórmula E aí tudo bem E aí veio um problema Meu pai tava animado Só que aí veio um problema A nossa expert A Selma Nascimento Ela teve um câncer Bem nessa época Então logo após Esse lançamento Ela descobriu que teve câncer E ainda foi bem na entrega do curso Aí tava montando o curso O câncer aonde? E aí Era câncer de mama Ela teve câncer de mama E aí teve Ela ainda Ela ainda foi muito Oi? Qual a idade dela? 44 Entendido Mas na época ela tinha 42 Por aí Certo Certo E aí Érico Ela Mesmo sentindo muita dor Ela foi muito guerreira Porque ela continuou Ela Deu prejuízo pra gente Deu prejuízo pra gente Só que tinha 5 pessoas Pra entregar o curso E ela mesmo com câncer Com dor Ela ainda foi lá E terminou de gravar o curso Terminou de fazer as coisas todas E aí Beleza E aí a gente acabou Ficando um tempo parado Foi praticamente 2018 inteiro Parado assim Por conta dela tratando desse câncer Aliás 2018 não Perdão É 2019 Que já foi mais pro final de 2019 Ela descobriu o câncer Na verdade No meio de 2018 Então Foi mais ou menos aí Esse período Só que Ela descobriu o câncer Só que ela não falou pro meu pai Outra coisa que eu lembrei agora Que inclusive ela me contou Ela descobriu o câncer primeiro Só que ela não falou pro meu pai Por conta do negócio todo E aí eles foram fazendo as coisas Com ela com câncer Sem meu pai saber Mas enfim Aí Entrou 2019 Ela ainda com câncer E aí não foi As coisas foram ainda Não estavam indo Meu pai não conseguia desenvolver O projeto dela E aí ele tava meio que desanimando Porque já tava muito tempo parado Ele já meio que queria Chutar o pé Ele já tava mexendo com outra coisa Na internet também Não era nem mais nada a ver Com a fórmula e tal Sei que beleza A Selma Sarou do câncer Graças a Deus Ela se curou Fez as cirurgias todas No Em março Maio Acho que ela fez a última cirurgia De 2019 Que foi quando ela Curou Ficou livre do câncer Não sei ao certo como que foi Não conheço muito Sei que ela tava bem Sei que foi aí que ela tava bem Tava ainda com o cabelo pequeno Mas tava bem Né Graças a Deus Isso mais ou menos em Abril, maio Tá E aí Nessa época eu ainda tava jogando bola Só que eu tava meio que Querendo parar Sabe Que eu tava ali Que eu tinha acabado de ser dispensado do Goiás Então eu fiquei desanimado E aí eu comecei a seguir o Flávio Augusto E aí eu Putz, cara Fiquei Impressionado com o empreendedorismo Queria empreender de qualquer jeito Ah, tem que empreender Tem que empreender Tem que empreender E aí eu queria parar de jogar bola Pra começar a empreender Só que eu não queria empreender Com marketing digital Olha que louco Eu queria empreender com A primeira coisa que eu queria empreender Pra você ter uma noção Era Eu queria ganhar um dinheiro de qualquer forma Então eu ia vender É Balinha, esse trem No sinaleiro Eu ia fazer isso Verdade mesmo? Verdade, verdade Eu ia vender Parada no sinaleiro Depois eu falei com minha mãe Que eu queria vender pudim Pudim Sai vendendo pudim de casa em casa Só que ficou só nas ideias, né Eu não tive coragem de ir lá e fazer Mas eu tive a ideia Tive a ideia e montei o planejamento E queria fazer Que eu acompanhava muito o Flávio Augusto Aí o Rick Chester Naquela época que ele fez o vídeo da água Não sei se você lembra Uau, claro Cara E aí era loucura E tudo bem Queria empreender de qualquer forma Parei de jogar bola No meio de 2019 Parei de jogar bola E queria empreender Queria arrumar outro empreendimento Com meu amigo Que era loja de camiseta Não sei o que lá E isso meu pai Trabalhando com marketing digital Do meu lado Dentro da nossa casa Meu pai trabalhando com marketing digital E meu pai dizendo nele Que ele ficava indignado Como que meu filho Me vendo trabalhando Empreendendo na internet Não quer me ajudar E aí a verdade é que Eu não acreditava muito Nossa Porque poxa Meu pai estava 5 anos lá E eu nunca tinha visto nada Então Eu não conseguia acreditar E aí foi no dia Que eu lembro até hoje Ele me sentou Ele sentou comigo Para conversar Comigo e com meu irmão Meu irmão acreditava mais que eu Inclusive Que ele tinha feito Um pedaço da fórmula Que meu pai tinha colocado ele Para fazer E aí ele sentou comigo O Eric para conversar E aí ele me mostrou Que ele já tinha tido resultado Que ele teve um pequeno resultado Quando ele lançou Como afiliado Com a fórmula Ele me mostrou Que ele tinha tido Feito vendas E aí eu falei assim É Realmente Ele me mostrou O quanto que eu chegaria Para ganhar Vendendo balinha Quanto menos esforço Eu poderia fazer Para ganhar na internet E aí eu lembro Que ele deu uma cartada final Para mim E falou Olha meu filho Eu quero que você venha Trabalhar comigo Nessa época Ele estava muito endividado Eu lembro que ele tinha Endividado o nosso carro Para pagar dívida Que ele foi fazer Uber também Nossa foi uma loucura Sei que ele estava muito endividado E aí eu falei Ah pai Se eu estar precisando Eu vou ser mais um Para te ajudar Nesse projeto E aí eu entrei de cabeça Junto com ele Nesse projeto E aí foi quando a gente entrou No projeto da Selma De novo Que ela estava melhor do câncer Estava eu, meu pai E meu irmão Então era nós três Antes era só ele E ele ainda dividindo a atenção Com o futebol Agora éramos nós três Focados único E exclusivamente No marketing digital Em lançamentos E aí a gente começou Nesse meio Agora Em meio de 2019 A fazer Os lançamentos da Selma Porém a gente não começou Érico Com a fórmula de lançamento É muito engraçada Essa história Porque foi assim A gente começou Meu irmão já tinha feito Um pedaço da fórmula Eu na verdade Ainda nem sabia Quem era o Érico Rocha Nem sabia Quem era o Érico Rocha Então olha que louco Eu fui te conhecer Então através do meu irmão No meio de 2019 Que eu fui te conhecer E aí eu comecei A ver seus vídeos E tal E eu comecei a ver o podcast Seis em Sete Que era o Gui Nossa era muito massa Na época lá Eu que eu assistia Aliás assisto até hoje Mas tudo bem Aí eu comecei a ver O podcast Seis em Sete Caramba que massa Seis em Sete Não sei o que Só que eu não fazia a fórmula Eu não fazia a fórmula Porque eu nem sabia direito Que meu pai tinha a fórmula Olha que louco E aí eu lembro Que um dia Quando a gente foi fazer O nosso primeiro lançamento Sentou eu e o João Para a gente montar A estratégia de lançamento Para vender Um produto Que não era o curso Que meu pai tinha feito O curso completo Só que o curso Ele custava Se eu não me engano Era 400 reais E aí ele foi Como ele falava Que costureira Não tinha muito dinheiro Não sei o que Ele Como é que fala Ele quebrou o curso Em quatro partes Entendeu Então virou quatro produtinhos Aliás foi três produtinhos Quebrou o curso Em três produtinhos E a gente ia vender Cada um deles Entendeu E aí a gente queria Fazer estratégia de lançamento Que eu estava vendo você Falar de lançamento Nos podcast E tudo mais Só que eu quis fazer Da minha cabeça Que aí Aí eu fui fazer da minha cabeça Só que não foi puramente Da minha cabeça Por quê? Porque como o João Já tinha feito a fórmula Aí eu falei João nós precisamos de alguma base Para alguma coisa Aí ele falou Uai não Tem a fórmula ali E lá na fórmula Eu sei que tem uma parte lá Que o Érico fala Que é o início Que era o CPL1 E aí a gente pode aproveitar E aí a gente pode aproveitar ali Para colocar o vídeo Chamando as pessoas Lá no YouTube Da audiência da Selma Entendeu? E aí a gente fez isso E detalhe aqui Nessa época Depois desse tanto de tempo A Selma Ela tinha criado Uma pequena audiência No YouTube De 4 mil pessoas Então meu pai tirou ela Do zero Para 4 mil pessoas No YouTube Nesses dois anos Então tinha uma pequena audiência Ali Entendeu? E aí a gente fez um vídeo Um vídeo chamado Era um vídeo que a gente queria Que ele viralizasse Baseado No CPL1 Da fórmula de lançamento Tinha história Tinha plausibilidade Tinha não sei o que E aí a gente fez esse vídeo E ele No final tinha uma CTA Que foi A gente pegou meio que tipo assim O início lá do CPL1 E o final do vídeo de vendas Que tinha o trem Para CTA E tudo mais E aí a gente chamou Para um grupo de WhatsApp Que a gente ia dar uma recompensa Que o meu pai falou Que tinha essas coisas De recompensa digital Tinha na fórmula Tinha essas coisas De recompensa digital Tinha essas coisas De recompensa digital E aí a gente deu Uma recompensa Que era molde E costureira Não sei se você sabe Mas costureira é louca Por esse trem Que chama molde E aí a gente deu Um molde para ela Molde é tipo O que ela faz Para fazer a peça Entendeu? E aí a gente deu Um molde gratuito para ela E ela entrou No grupo de WhatsApp De que? De sutiã? De um molde gratuito Era de uma calcinha De uma calcinha Um molde de uma calcinha Molde de uma calcinha E aí entrou Um monte de gente no grupo E tudo bem Eu vou adiantar um pouquinho A gente não fez muita coisa não A gente fez meio que só isso Deu o trem E aí passou mais uns dias Explicando o que seria o produto O que seria o nosso produto Ia ser ensinando a fazer Só calcinhas Entendeu? Que era uma parte Lá do curso completo E a gente vendeu isso E aí a gente vendeu Acho que era 59 reais A gente vendeu bem baratinho Eu lembro que O pessoal gostou E comprou Aí a gente fez No total de faturamento Nessa época 3.475 reais Ah e detalhe O vídeo de vendas também Foi baseado no da fórmula Então a gente foi lá E pegou um vídeozinho de vendas lá Só que aí a gente falou Caramba Se a gente fizer exatamente igual aqui Vai ficar muito grande Aí a gente resumiu Aí a gente foi Tirou o conteúdo lá Do vídeo de vendas Não, vamos pro conteúdo não Vamos só direto pra oferta Só que ainda deu Razovelmente certo Que a gente fez aí 3.400 e pouco Nesse primeiro lançamentinho Certo? E aí a gente falou Caramba Poxa, deu certo né Era melhor do que nada Era o salário da minha mãe Que a gente fez ali Foi em 3 dias Então poxa Não era nem 7 dias A gente deixou só 3 Só mãe professora Inclusive E minha mãe é professora Minha mãe é professora concursada ainda Então era maior que o salário Da minha mãe Claro A gente como tinha a nossa parte A parte da Selma No final de tudo A gente recebeu 1.400 né Meu pai E tudo bem A gente continuou Só que tinha um problema Esse nosso produto Não fazia sentido A gente fechar carrinho Eu não Aliás Podia até fazer Só que eu não tinha Eu não tinha Sei lá Pra mim não existia Essa possibilidade De fechar carrinho Então qual que era A nossa escassez Desconto Então a gente dava desconto 3 dias de desconto E aí depois O produto ficava vendendo No preço normal Então ele era tipo 79 reais E aí caia pra 49 reais No lançamento E a gente viu Que deu certo desse jeito E a gente repetiu Mais duas vezes Certo Com o sutiã Depois com o sutiã Fez a mesma coisa Que a calcinha Fez com o sutiã E depois com Com uma parada Que chama plus size Que é tipo Pra quem é mais gordinha Mais gordinha né E aí a gente fez Não o que é plus size Explica pra mim O que é plus size Plus size É pra quem é mais gordinha É um sutiã maior É um sutiã E uma calcinha maior Certo Sutiã e uma calcinha maior Beleza Foi isso E aí a gente fez Esse terceiro aí Eu vou só voltar no segundo O segundo foi Exatamente a mesma estratégia Só mudando que era sutiã A gente fez 7 mil de faturamento Então aumentou um pouquinho mais Porque a audiência Começou a crescer um pouquinho mais E aí no terceiro Que era de Não era de plus size não Perdão O plus size não existia A gente criou O terceiro era de infantil Então ou seja Era pra criança Certo E aí a gente fez 9 mil Que eram os três Que tinham prontos Assim mais ou menos Inclusive esse infantil Nem tinha muito pronto A Sema teve que fazer Então imagina A gente teve que criar Um produto Pra fazer E aí o quarto Que é o que aconteceu de verdade A gente teve que criar Pro zero um produto Porque eu não vi A possibilidade De lançar de novo A calcinha Ou então Lançar de novo o sutiã Pra mim não existia Essa possibilidade Entendeu Você não entendia muito bem Pra você Você não tinha feito A fórmula na sua essência Não tinha Eu tinha feito Só o cpl1 E o vídeo de vendas As únicas coisas E o vídeo de vendas Mais ou menos Porque eu não tinha visto A jornada do herói Que tem lá dentro Então muita coisa eu não vi Eu não tinha visto ainda Tá Beleza E aí nós criamos Um outro produto Que era o plus size Agora sim o plus size E aí foi uma correria louca Assim pra gente criar os grupos E depois Continuando fazendo Com o grupo de whatsapp Começou a dar problema De hater De gente ir lá falar mal Ah só quer vender Só quer aquilo E aí a gente Eu sei que nessa correria toda Ainda foi um ótimo lançamento Apesar de muito trabalho Que a gente teve Foi o nosso melhor Que a gente fez De faturamento Que foi 15 mil Então no terceiro Eu não lembro se eu falei Foi 9 mil E nesse 15 mil Ainda usando os grupos De whatsapp Né Só usávamos os grupos De whatsapp aí E aqui eu vi E eu fiquei indignado Eu falei cara O Erico tá falando Seis em sete A gente tem um trabalho Todo louco desse E a gente só faz 15 mil E ainda de faturamento Não era nem de lucro Que o lucro ficou pra gente Sete mil setecentos reais Que ficou de lucro Pro meu pai Era um bom lucro Só que eu sabia Que podia ser maior E aí eu falei Poxa eu tenho a fórmula Aqui em casa Por que que eu não faço Esse trem Pois é né Por que né Porque eu ficava enrolando Pra não fazer E aí Até que enfim Isso foi no final de 2019 Então a gente fez Quatro lançamentos Do meio pro final do ano Então foi uma loucura Pra fazer esses quatro lançamentos Do meio pro final do ano E aí eu coloquei como meta Pra início de 2020 Fazer a bendita fórmula De lançamento E detalhe Agora eu tinha acabado De terminar O meu ensino médio Então eu não tinha terminado O ensino médio antes Eu terminei Exatamente nesse momento E aí eu falei Poxa agora eu tenho tempo Pra focar Meu pai falava sempre Que a fórmula era muito grande Então que eu precisava De mais tempo Pra conseguir focar E aí eu tirei as férias Pra mim fazer A bendita fórmula De lançamento E aí eu fiz Matei ela Acho que em três dias Matei a fórmula Não precisava Nem de tantas férias Assim né Não precisava Nem de tantas férias E aí beleza Eu matei a fórmula De lançamento Em tanto tempo E um detalhe Muito interessante É que lá na fórmula Você fala Que existe três tipos De pessoas lá Que é O fazedor O que só estuda E o que faz e estuda É alguma coisa assim Eu não lembro ao certo E eu lembro que eu falei Não Eu vou ser esse aí Que faz Que estuda e que faz Que vê como é que é E depois vai lá e aplica E aí foi desse jeito A gente montou a estratégia Não foi só eu Foi eu que fiz a fórmula né Então eu fui o cabeça da estratégia Mas sempre pedindo conselho Pro meu pai Sempre pedindo conselho Pro meu irmão E aí a gente montou O nosso primeiro lançamento Que a gente chamou De Semana da Lingerie Que era o nosso evento Chamava Semana da Lingerie Que era Que era já em 2020 E uma coisa muito interessante A gente fez esse lançamento Se eu não me engano Esse primeiro Eu sempre tentava marcar Os nossos lançamentos Nas mesmas datas Que os seus Então sempre Quando você fosse fazer Um lançamento Eu falava Ah eu quero fazer Nessa data perto aí Do Érico Então o nosso primeiro lançamento Ele abriu o carrinho Agora já em 2020 Depois de eu fazer A fórmula toda Escrever todos os scripts Gravar tudo Foi uma correria louca Mas aí eu abri A minha possibilidade Duas coisas Érico Que abriu muito A minha possibilidade Quando eu fiz a fórmula Que foram assim Coisas que mudaram Assim o jogo Eu acho Dos nossos lançamentos A primeira coisa É criar uma promessa Que não seja o produto Porque antes Nós vendíamos o produto Que era o molde E aí depois Lá na fórmula Eu percebi Que você tinha que vender A oportunidade Foi uma coisa muito louca Uma coisa muito louca Isso aí E aí a outra coisa Que também abriu Uma possibilidade muito grande É aquela questão De que eu poderia Relançar o meu mesmo produto E inclusive A minha mesma oferta E foi muito louco E eu falei Caraca Sabe aquele emojizinho Explodindo na cabeça Assim Foi tipo isso Loucura E aí tudo bem Fiz o primeiro lançamento A gente abriu o carrinho No dia 3 de fevereiro Não tinha mais desconto Nessa época A gente não deu desconto Então era o preço mesmo Tinha a questão Do efeito de tsunami Que é aquela questão Que você ensina na fórmula Com grupo de WhatsApp Que eu também nem fazia noção Que isso existia Tudo bem Olha a diferença Nosso primeiro lançamento Que aqui A gente como já tinha Um pouquinho de dinheiro De reinvestimento A gente investiu aqui 5 mil reais total A gente pegou 5 mil reais E colocou Investiu aqui E aí Voltou 34 mil De faturamento Esse foi o nosso Primeiro lançamento De janeiro Para fevereiro Beleza E aí Só que de lucro Para a gente Ficou 14 mil Que tem a parte da selva Mas faturamento 34 mil Segundo lançamento Dia 31 de março A gente abriu o carrinho Do segundo lançamento E aí A gente repetiu O mesmo produto E repetiu A mesma oferta Certo E aí A gente Inclusive Era os mesmos CPLs A gente só colocou Gente nova Para participar Certo E aí a gente fez A gente investiu Um pouquinho mais Nesse a gente investiu 8 mil Então a gente saiu De 5 para 8 Ainda bem Bem moderado E aí voltou Para a gente 45 mil Então a coisa aí Já começou a melhorar Está começando a ficar De coisa Gente grande Isso aí É Está começando a ficar De gente grande E aí Só que É o seguinte Era 45 mil Mas para a gente Voltou 16 mil E eu lembro Que nessa época A gente estava Gastando muito dinheiro Dentro de casa mesmo Então a gente Terminou de março Meu pai falou assim A gente precisa De mais dinheiro Nós precisamos De mais dinheiro Não sei o que Precisa de mais dinheiro É porque você tinha que Dividir com a Selma No caso Tinha que dividir com a Selma Isso Era 45 mil Aí tinha os reembolsos Que sempre tem um reembolso Tinha a parte da Hotmart E tinha que dividir com a Selma ainda E aí O que meu pai falou Temos que fazer um lançamento No mês que vem Eu falei Pai, mas o Érico fala Que é no mínimo 45 dias Ele falou Não, não tem como esperar 45 dias Tem que ser no mês que vem Que nós estamos precisando De dinheiro aqui dentro de casa E aí eu Tudo bem Vamos lá Repetir a mesma oferta de novo E aí a gente investiu Nesse 10 mil Então a gente aumentou Um pouquinho mais E aí o engraçado Voltou menos de faturamento A gente investiu 10 E voltou 43 353 Esse foi Foi na verdade No dia 4 de maio Então ali O outro foi final de março Esse foi final de abril Que na verdade Abriu o carrinho Início de maio Certo? Então foi 43 mil Só que Porque deu menos reembolso Meu pai colocou A gente colocou mais dinheiro Na nossa empresa Que foi 16.994 Que a gente colocou Na empresa E aqui Quando chegou nesse momento Eu falei assim Não, essa oferta basta Essa oferta aqui basta Porque eu comecei a perceber Que já ia começar a cair Então eu já não estava Gostando mais dos CPLs Eu já estava achando A nossa promessa fraca Não estava achando Que estava se encaixando E aí o que eu fiz nessa época? Falei Pai, agora tem dinheiro Aqui pra gente? Tem, né? Então vamos fazer daqui Dois meses O nosso próximo lançamento E vamos Reformar tudo Reformar toda a oferta E reformar o produto E lá vai nós Eu, meu irmão Meu pai Só nós três Reformar tudo Escrever todas as cópias De novo Reeditar todos os CPLs De novo Editar todo o curso Que a gente recriou o curso Que o curso Era desde a época Do meu pai Aquele primeiro curso Que a gente vendia lá Entendeu? A gente foi vender Aquele curso lá Entendeu? E aí a gente reformou tudo Mudou a promessa A gente criou uma promessa Que foi o nosso Seis em sete Que a gente chama aqui É o nosso seis em sete Aqui da lingerie Que é o Viver de lingerie Que a gente ensina as mulheres A viverem de lingerie Tá começando a aprender A parada Olha só E aí foi uma loucura A gente criando isso Mas foi uma loucura E foi muitas noites Perdendo sono Muitas noites Trabalhando a noite inteira Pra editar aqueles treinos Porque nós éramos tudo Gestor de tráfego Editor de vídeo Postagem de conteúdo Fazia tudo E nós mantínhamos A frequência de conteúdo Todo dia no Instagram Todo dia no YouTube O YouTube Que é a nossa principal rede Então a gente mantinha A frequência de conteúdo Gratuito E ainda queria vir Com o lançamento Pra arrebentar E a gente manteve O nome do lançamento Semana da lingerie Só que mudou ele Por completo Atualizou toda a copy Colocou o Viver de lingerie Como a nossa Roma E a gente criou A nossa Roma agora E aí Veio a loucura Duas coisas Que a gente acrescentou Que foi assim Fenomenal A primeira Dar desconto No primeiro dia Foi uma coisa que Fez muita diferença E a segunda Que foi inspirada em você Fazer essas lives Aqui de testemunho E a nossa chama Papo de Costureira Que é as nossas lives De testemunho Então a gente fez isso Só que a gente só fazia O Papo de Costureira Durante a semana da lingerie E aí Beleza Dia A gente fez Esse lançamento Final de junho A gente começou Essa semana da lingerie Completamente nova E aí No dia 6 De julho No dia 6 Do 7 A gente abriu Nosso carrinho E aí Foi o nosso primeiro 6 em 7 Que foi 263 mil 216 reais Repete só de novo Bem devagar Porque eu acho que a galera Tem que sacar isso Quanto foi? 263 mil 216 reais E 71 centavos E detalhe 270 Vou deixar isso aterrissar Para quem estiver escutando 263 mil 216 reais E 71 centavos 71 centavos Cara E detalhe Não foi 6 em 7 Foi 6 em 3 3 3 3 horas 6 em 3 horas A gente fez 263 mil reais Em 3 horas Que foi Que a gente abriu Inclusive Olha que louco A gente abriu O carrinho junto com você Não sei se você lembra Mas no dia 6 de julho Você também abriu O carrinho Na mesma hora Às 5 horas da manhã E a gente abriu Nosso carrinho 5 horas da manhã Quando deu 8 horas Já tinham se esgotado As vagas que a gente estabeleceu E a gente estabeleceu A gente falou 6 em 3 horas Então é isso? 6 em 3 horas 263 mil reais Em 3 horas Em 3 horas Já parou para pensar Que daqui a pouco Você começa a ganhar Igual jogador de futebol Sem jogar futebol Sem jogar futebol Sem jogar futebol Que loucura Não é de qualquer jogadorzinho não Poucos fazem Mas qualquer jogador não Claro Nem tudo isso é lucro Isso é uma empresa Claro Você tem a visão disso Uau E aí E foi muito louco Porque a gente deu Um super bônus Para as mulheres Que comprassem Nas 3 primeiras horas E aí A gente esgotou as vagas No cartão de crédito E aí não tinha dado Esse valor Tinha dado menos Só que gerou muito boleto Muito boleto mesmo E aí O que a gente falou? Como tinha esgotado as vagas O que a gente falou? Olha Você que gerou o boleto Se você quiser entrar Você tem que pagar esse boleto E aí Olha que louco Isso aqui é uma coisa Que eu nunca falei Eu acho que não existe Tem gente até que acha Que é mentira Um dia eu vou ter que mostrar Na Hotmart lá Nosso pagamento de boleto Foi 75% Então 75% Das pessoas pagaram o boleto E aí Deu Esse faturamento Então Foi 6 em 3 horas Contando com os boletos Obviamente Porque eles caem Na hora que a pessoa gera E aí deu Esse faturamento De 263 mil reais Ah e detalhe A gente investiu Nesse lançamento Somente 20 mil reais Eu já pra pensar Quanta balinha Você ia ter que vender Pra faturar brutamente 263 mil reais Mas eu acho que nem Se eu tivesse 300 anos de vida Eu não conseguiria Balinha era Ser difícil No sinal Segunda coisa Uma coisa que não vai Não parecer óbvio Pra você Mas você aprendeu Você viu Você viu Agora não tem nunca mais Nem se você viva Viva 320 anos Você vai esquecer disso Você aprendeu A faturar 6 em 7 Aos 18 anos de idade Você tem Você tem Carteira de direção? Olha que louco Eu não tenho nada ainda Porque Eu passei só trabalhando Esse último Você não sabe nem dirigir E não é uma crítica É Faz pouco tempo Que você podia tirar Essa carteira Antes de aprender A dirigir Você aprendeu a fazer Antes de ter O meu título de eleitor Por sinal Antes de ter O seu título de eleitor Eu não tenho O meu título de eleitor E o mais importante De tudo Antes de ter assistido Matrix Matrix fala Matrix Ele é um vídeo Por que que eu falo Do Matrix? Ele é um É um A história base De um cara Que existe em dois mundos Basicamente E ele tá num deles E ele quer conhecer o outro E aí as regras Nos mundos São diferentes É super legal Ele é muito Ação Mas é assim É muito massa E dentro do Matrix Tem um oráculo Tem um personagem Que é o oráculo O oráculo Claro Como qualquer oráculo Ele prevê o futuro Ele sabe do futuro E aí ele meio que avisa Pro Matrix Lá e tal Como é que O Neo Que é o herói Como é que vai acontecer Você vai ter que ter É muito massa Tem muito a ver Com esse mundo E ó Nem que você viva Nem que você viva Trezentos anos Você vai esquecer Dois Se te tirarem Tudo que você tem hoje Você consegue fazer de novo Você fez com uma mulher Que faz lingerie Você pode achar Qualquer outra pessoa Que tenha expertise Nada de errado Você já faz Já fez Já sabe fazer E o melhor de tudo Já viu Você não vai conseguir desver Você não vai conseguir Arrumar um emprego Nunca mais na sua vida Porque você viu Não tem como desver O Matrix era massa Também Quando você viu o Matrix Era difícil ver A primeira vez Não tem como desver Não tem como esquecer E pra mim É super orgulhoso Assim ter participado disso Porque pô Pra um cara Que tava jogando futebol E ó Cheio de gente aí Que é advogado Médico Que acha que precisa ter Faculdade em publicidade Tecnologia Você tava lá Ralando raiz Mãe professora Pai empreendedor Desistir de fazer faculdade Nesse meio tempo aí também Total Tomara que desista É Eu quero Não quero fazer faculdade A não ser que seja o seu sonho Não De jeito nenhum Mas pô As pessoas que se formam Sabem fazer 6 em 7 Não sei se Quando você voltar Pro mundo real A gente chama isso Do mundo paralelo No mundo onde A gente vê esse número Com integridade A gente vê esse número Com integridade Sem jeitinho Sem nada Fazendo empreendedorismo Raiz mesmo Digital né Não é o convencional Mas aí a gente não vive Mais o mundo convencional De qualquer jeito Tamo eu aqui e você Falando ao vivo Pra 2700 pessoas Numa video call Que é mais Tem uma qualidade maior Que se eu tivesse te ligando Com o telefone da Vivo Qual que é a sua operadora? Team Team Se eu tivesse te ligando Do meu vivo Pra sua team A qualidade não seria isso A gente É loucura É loucura E detalhe Esse foi o faturamento nosso E aí eu gosto sempre De tirar Tirando a parte da Selma Tirando a parte da Hotmart Tirando tudo Ainda sobrou pra gente 120 mil reais De lucro Que foi o que sobrou Pra nossa empresa E um detalhe Que eu gostaria de falar Também Não foi só eu Então É eu Eu tô aqui aparecendo Mas tem o meu irmão E o meu pai Que a gente dividiu As funções na empresa Eu fiquei mais como lançador O cara que monta A estratégia de lançamento Mas tem muitas outras coisas E eu não poderia deixar Como por exemplo O tráfego Eu nunca coloquei a mão No gerenciador de anúncios Pra ter uma noção Eu só sei Eu só sei Questão de captação de lead Questão de quanto Que a gente deve pagar por lead Mas quem faz isso É meu irmão E a gente confia 100% nele Que tá na mão dele Olhando agora Uma pergunta clássica Que eu faço Pra todo mundo Que chega ao 6 em 7 Aos 18 anos ou não Com o time Que você tem ou não Aquela coisa toda Se você pudesse dar uma dica Pra você No começo do processo Que dica você daria Pra você mesmo Porque agora você fez Você sabe algumas coisas Que você não sabe Sabia antes Cara Pro Samuel Lá de 2019 Do meio do ano Quando ia começar Pra aquele Samuel lá Eu falaria Pra aquele Samuel lá Que tava Acabou de ser Acabado de ser Despensado do Se não me engano Do Goiás É né Já tinha passado um tempo Do Goiás Tinha acabado de desistir De jogar bola Tinha acabado de desistir De jogar bola Pra esse Samuel Cara Eu falaria pra ele assim Você tem um ouro em casa E não tá aproveitando Eu tinha a fórmula De lançamento em casa E não quis fazer Quis demorar seis meses Pra começar a fazer ela E depois que fiz Vendi o mesmo produto De dois anos atrás Eu não sei É Que louco O mesmo né O produto é o mesmo Agora Eu Como é que Claro Ele melhorou muito né Meu pai se chama Jorge Jorge Eu não sei Como é que deve ser a vida Do Jorge Eu não consigo nem imaginar Mas eu vou gastar um tempo Aqui especulando Um dia Quem sabe Eu tenho o privilégio De falar com ele Mas Ia ser uma honra Falar pra ele Pra gente Cara Se ele viveu O que ele viveu Do jeito que ele viveu Ele passou anos Desacreditado Né Você falou de dívidas Você falou de comprar Uma briga Com a esposa Pra comprar uma coisa Que era o dobro Do salário dela Em casa De fazer lançamento E vender zero De as pessoas acharem Que ele era um fracasso Eu não sei se ele Pensou nisso Mas eu tô alucinando Se eu estivesse na situação dele Eu ia falar O que eu tô fazendo na vida Dos meus filhos Pra onde eu tô levando eles Pra onde eu tô levando E eventualmente Tudo isso culminar Num ato de coragem Coragem, visão Aquilo que o próprio Flávio Augusto Fala Visão, coragem, competência Na época ele tinha visão, coragem Ainda não tinha competência De alguma forma Tava faltando a competência Teve visão Teve coragem E aí Eventualmente Chega uma hora que A coisa funciona E eu não sei Produzir isso Um 6 em 7 Com gordura Desse 263 mil Que acaba ficando 100 mil Pra você Você tem uma sociedade Hotmart Um monte de coisa Ele deve olhar pra trás Pra tanta gente Que chamou ele de louco E ele deve Se fosse eu Eu respirava fundo Eu lembro que A primeira vez Que o meu 6 em 7 Veio Eu não tava Na menor situação Que você estava Eu não tinha Sabe Eu vivia uma vida Onde eu trabalhava Num banco E mesmo assim Brother Eu tentei chorar E não conseguia Eu chorava Porque na época Eu pedia demissão E as pessoas Me chamam de louco Por isso E eu não quero Nem comparar Um ninho Ínfimo Do que a minha situação Era melhor que a sua Morava em Londres Sabe Nunca faltou nada Pra mim Sempre escudei Escola particular Tá entendendo Eu venho de uma família Não é rica não Mas é uma classe média alta Com os pais funcionários públicos E pra mim Ainda foi muito difícil Pra mim Eu não quero Mas quando aconteceu Eu sentei Sabe o que que eu fiz? Respirei Porque Inclusive por muito tempo Eu Tinha isso engasgado Na minha garganta Eu gravei até um vídeo Que chama Depois você vai procurar Ele não é um dos vídeos Mais famosos Chama Eles riram de mim Eu acho que o vídeo Chama Quem ri por último Digita aí Depois Ele não é um dos meus Vídeos mais famosos Ele tem três minutos E aquele vídeo Foi um vídeo Que eu fiz pra mim mesmo Assim Meio que um desabafo Porque naquele dia Eu já tinha feito Mais de seis em sete Tinha feito um grande Evento ao vivo Parece que a minha vida Parecia que eu tinha dado certo E que eu não era mais O errado do mundo Assim Ou não me sentia mais O errado Sabe O louco Que tinha largado Um bom emprego Tinha Enfim E aí eu falei Que eles se iram de mim E aí eles se iram de mim Eu falei todas as vezes Que eles se iram de mim E meu Eles não devem ter rido Do seu pai Eles devem ter Mas a versão é Eles devem ter chamado Seu pai de louco Muitas vezes Pra ele ter Puxado isso Até pelo próprio futebol Vai a loucura Começando por aí E depois Eu não sei Um dia talvez Até O que ele sentiu Quando finalmente Veio o seis em sete Eu não sei Mas eu acho que ele deve Ter sentido paz Eu posso falar que Assim No dia do seis em sete Que a gente fez A primeira Que foi no dia seis do sete Inclusive Foi Eu abri carrinho junto com vocês Dia seis e sete de dois mil e vinte Foi uma segunda-feira Segunda-feira Exatamente Coincidiu né Foi uma coincidência interessante Não foi coincidência Porque eu programei né Mas Mas enfim Meu pai A gente não deixou ele Mexer com suporte Né A gente já combinou Ele não mexe com suporte De vendas assim na hora Entendeu Então quando a gente fez O seis em sete Ele tinha acabado de acordar E aí eu lembro Que ele chorou Porque era cinco da manhã né Era cinco da manhã Fez o seis em sete Seis Seis Então ele dormiu E acordou E aí oito horas da manhã Sim E aí ele começou a chorar Né E eu não consegui chorar Porque eu tava tão cansado Mas tão cansado Que foram Foram muitos dias assim De maratona mesmo De noite despedida de sono Que a única coisa Que eu conseguia fazer Era dormir Então eu lembro que A gente fechou o carrinho Oito horas da manhã Eu virei a noite né Nesse dia eu virei a noite Trabalhando E aí oito horas da manhã Quando a gente fechou o carrinho Eu muito feliz Só que muito cansado Aí eu só consegui deitar e dormir Foi a única coisa Que eu consegui fazer Mas meu pai chorou E Érico digo mais Não só era chamado de louco Meu pai Ele era chamado de Preguiçoso Às vezes pelos próprios familiares Porque Seu pai não trabalha não Seu pai fica em casa Mexendo nesse computador Não vai trabalhar não E olha que louco Que meu pai tava trabalhando Feito um louco Pra dar um futuro Pra gente Que era pequena Pra minha mãe E gente chamando ele De preguiçoso Da família Isso Que louco É muito louco Sinceramente É engraçado né Eu não conhecia a sua história Eu conheci A gente Eu não sei Quando é que minha equipe Conseguiu falar com você Como é que veio isso Como é que eles conseguiram falar com você Você postou um stories Eu não sou insider Não sou nada Sou só aluno da fórmula Você postou um stories Que era Quem já te fez seis em sete E não é insider Coloca o e-mail aqui Aí eu coloquei Foi quando isso? Ah faz cinco dias Sei lá Cinco dias É isso aí Eu já tinha mandado um print pra você No dia desses seis em sete Eu mandei um print Claro né Todo feliz Lá no seu direct A sua equipe respondeu Muito bem inclusive E aí Mas enfim Foi só isso né Depois a gente fez Vou falar depois Mas duas vezes Seis dígitos né Durante o restante do ano Mas aí Eu não falei mais nada né Deixei quieto Tava trabalhando muito E aí Agora esses dias Você colocou isso Aí eu fui e coloquei O e-mail do meu pai Que é o e-mail que a gente Recomprou a fórmula também No mesmo e-mail né E aí sua equipe Entrou em contato Com o meu pai Comigo né E aí foi assim Que a gente Que deu certo Então faz pouco tempo Que eu falei E aí Érico Veio continuando aqui Esse lançamento né Foi o ápice assim De tudo E aí Olha que engraçado Depois que eu assisti Depois que a gente fez Esse lançamento Eu vi um podcast Seis em sete De você e do Hugo Que era falando Da síndrome É Que era falando Da síndrome do Roy Do Roy Alto Era alguma coisa assim Eu não lembro direito Lembro que era Do Roy Baixo Eu lembro Que era Pra faixa marrons Aí eu falei Poxa Agora eu sou um faixa marrom Né Mesmo que eu ainda Não esteja no Insider Eu sou E aí Como é que foi E aí Eu tava com isso Falei Caramba A gente colocou 20 mil Né 20 mil E voltou 263 mil Eu falei Cara Pra gente fazer um lançamento Desse de novo Desse jeito Com esse Roy Vai ser muito impossível E eu falei Gente Ó Eu já comecei a conscientizar O pessoal lá Gente Aí a gente já investe 40 mil no outro Que a gente tinha mais condição A gente ia dobrar O investimento Falei Gente Não significa Que a gente vai investir 40 mil E que vai voltar 600 mil Não significa Porque eu tinha visto Esse podcast E aí eu fiquei com isso Na cabeça E a gente repetia A mesma oferta Que tinha dado certo Né E beleza A gente foi fazer o lançamento No dia 31 de agosto A gente abriu o carrinho E a gente investiu 40 mil E voltou 272 mil reais Graças a Deus Que a gente conseguiu Blindar a nossa confiança E também graças A esse podcast Que eu vi Que a gente não ficou triste A gente tipo Poxa A gente teve de lucro Ainda 124 mil reais Que empresa que dá lucro 124 mil reais Assim Em um dia Né Então eu falei Poxa Olha o lucro Que a gente ficou indo Quantas balinhas Você ia ter que vender Né Quantas balinhas Quantos sutiãs Você ia ter que costurar Quantos sutiãs Né E o mais louco Que eu acho Que eu acho disso tudo É que a gente Transforma também Outras costureiras Porque eu acho Que isso é É fenomenal também Essa questão De transformar As vidas De outras pessoas Assim como a fórmula Transformou a nossa Né Então por exemplo Poxa A gente faz A nossa entrevista E as mulheres Às vezes choram Porque Poxa Às vezes elas trabalhavam Como faccionista Ganhava muito pouco E às vezes Poxa Pra elas ganhar 5 mil É uma coisa ali Inacreditável Entendeu Na realidade delas E a gente fica muito feliz Com isso Com 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 estar ajudando Também outras pessoas Né Não só Um ganho Não só um ganho Financeiro pra gente Explorando outras pessoas Não A gente tá Ajudando Claro Não é uma caridade É um negócio Mas nós estamos Transformando Também mudando Outras vidas Além da nossa Que já tá sendo mudada Também E isso é muito massa E esse é só o começo Eu tenho só 18 anos Mas você falou E aí Érico E aí Érico A gente fez esse lançamento Que foi No final De agosto Do ano passado Então faz pouco tempo Dia 31 do 8 Esse não foi Um dia só Esse foi O carrinho normal Né Então Deu Deu mais lucro 124 mil Porém Foi Em mais dias Mas O importante Era o lucro Que entrou pra nossa empresa Com a mesma oferta E aí depois A gente já Com a confiança blindada A gente resolveu Dobrar de novo O investimento E aí a gente investiu 80 mil E esse lançamento Foi o nosso último E cara Esse lançamento Foi uma loucura Né Então Olha que louco Nesse lançamento A Selma Ela teve que fazer Uma cirurgia Dos resquícios Do câncer Não era nada A ver com câncer Mas tinha que fazer Uma cirurgia E a gente programou Esse lançamento Pra logo após A cirurgia Pra ela estar disponível Pras lives De lançamento E aí deu uma loucura Ela deu uma complicação Na cirurgia E aí ela teve que ficar Mais dias no hospital Em cima do nosso lançamento Tendo que fazer as lives E aí A gente fez as lives Com ela do hospital E aí deu mais Um monte de boró Também aqui Que aí a gente Não conseguiu investir O dinheiro O direito A gente sofreu a questão Que a gente ainda Tá precisando resolver isso Que é a questão De aumentar o investimento E não aumentar a nossa quantidade De leads Não aumentar o preço Por lead É isso Tá ficando E aí a gente Tá nessa complicação O João Tá estudando muito Que o foco dele É esse E a gente tá melhorando Nisso Procurando melhorar Mas No fim das conclusões Outro problema Que deu Nessa época A gente mede muito Os nossos lançamentos Pela quantidade De pessoas Que tem nas lives A gente sempre faz Essa métrica A quantidade de pessoas Que tem nas lives E quantidade de engajamento Normalmente a gente Sabe se o lançamento Vai dar bom ou não E a gente Por algum motivo O YouTube resolveu Nessa semana Bugar a quantidade De pessoas Que apareciam nas lives Então tava tipo 10% do que tava lá E a gente ficando Desesperado E a gente ficando maluco E a gente já tinha investido 80 mil E a gente Caraca Foi 80 mil Nesse lançamento Caraca Não vai voltar 80 mil Nós vamos ficar no prejuízo E nós vamos ficar no prejuízo E aí eu lembro Que a gente abriu o carrinho 5 horas da manhã também No dia 30 de novembro Que foi Faz pouco tempo E aí voltou 269 mil Então cara Quando voltou isso Cara Foi Pra mim Foi muito melhor Do que Por incrível que pareça Do que o quarto Porque eu fiquei muito feliz Que eu tava esperando Eu lembro Que no dia anterior Eu tinha ficado muito triste Falando Caraca Eu tava já me consolando Assim Não mas eu ainda sou novo Eu ainda sou novo Eu vou conseguir de novo Eu ainda sou novo Não fica assim Não Samuel Você é novo ainda Caraca Meu E aí Graças a Deus O lançamento Foi pior do que deveria ser Porque a gente investiu 80 Então ele Tinha capacidade De desempenhar melhor A gente foi muito Érico Também com A gente fazendo análise Muito com Entramos muito De salto alto Então a gente já Entrou Achando Eu já entrei achando Que sabia Jogar Achando que eu era O Érico Rocha Que já tinha feito 200 lançamentos Sendo que eu tinha feito Só 5 Né Então E aí A gente fez o lançamento Aí terminou Fizemos a revisão Depois o YouTube Entregou os números certos Pra gente Das lives Dos negócios Aí a gente viu Que tava Tudo Foi tudo dentro do esperado Né Com um lançamento Com um valor menor E aí a gente terminou O nosso último lançamento Do ano Com 269.564 reais E 77 centavos De faturamento Isso fecha o ano No faturamento inteiro De quanto? Não sei se você consegue Calcular o faturamento Do ano Eu não consegui contar Mas No ano Foi Perto de Olha Eu não vou contar Mas Provavelmente Foi perto de 600 700 Quissá 900 mil Não sei ao certo Mas a gente também Tem um produtinho Com ladeirinha Inclusive Não venda todo santo dia De vender todo dia Um produto diferente desse Então a gente deve ter aí Talvez Batido quase um milhão De reais De faturamento No ano de 2020 Parabéns 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 A você A sua equipe A seu pai Pela visão Coragem E time O seu irmão Pelo tráfico A você Pelo orquestramento Dos lançamentos Parabéns Eu não tenho Eu ouvi a sua história Pra mim Eu não sei o que vai acontecer Nessa semana ainda mais Mas é Eu ouço bastante histórias Mas assim Tem um gostinho especial De ver vocês Dando certo Assim Depois de De tanta coragem Porque ali na frente Seu pai meio que acreditou em mim Quando ele comprou Foi comprar a briga E eu acho que é tão massa Ter a chance de um dia Ver o resultado final disso E eu sei Esse é só o começo Sim, vocês tem que aprender bastante Sim Dá pra chegar na faixa preta Sim É outro esquema também Não é o que te levou até aqui Não te leva ao próximo nível Você vai começar a sacar isso Em qualquer área da vida Mas meu Agora não tem como você desver mais Nunca mais Aos 18 anos Você viu o que você fez Não tem como Tá picado O mosquito picou Acabou Você tá no mundo paralelo Você tá na Matrix Acabou Tá na Matrix Tá no mundo paralelo Em Eco Que dia que alguém Ia fazer um lançamento Que fatura 200 e sei quantos mil Ia ficar triste Olha aqui Ia ficar meio triste Você já parou pra pensar Que sua realidade mudou Nesse nível Mudou de uma forma Inimaginável Imagina Antes eu tava pensando Em vender balinha 18 meses atrás 18 meses atrás A gente vivia lá em casa Com 3 mil reais Hoje eu mudei de casa Porque eu não quero dar mais despesa Pra minha mãe Que já tem um monte de filho Então hoje eu pago as minhas próprias contas Tem o meu pró-labore Da empresa e tal Mas porra Cara mudou de uma forma assim Inacreditável né Como é que sua mãe tá? Como é que ela vê isso tudo hein? Cara Minha mãe Graças a Deus Ela vê muito Muito bem Com muitos bons olhos Apesar de ser uma funcionária pública Ela Inclusive ela que deu o nome Viver de lingerie Posso dizer Então Ela anda muito Em conjunto com a gente Graças a Deus Ela apoia muito As nossas decisões É incrível assim Ter Mesmo ela sendo uma funcionária pública Ela não tendo A veia empreendedora Ela entende Entendeu meu pai Por mais que ela Deu aquela Aquela Confusãozinha Não vou dizer nem briga Porque não foi uma briga Mas ela ficou uma chateada Com meu pai Muito chateada Mesmo depois disso Ela continuou apoiando meu pai Confusãozinha Ela ficou chateada Muito chateada Muito chateada Mesmo assim Ela continuou Cara Ela continuou apoiando meu pai Meu pai disse que não ia desistir Do empreendedorismo Ela Não vai desistir Então tá bom Jorge Vamos continuar Somos dois aqui E vamos nessa aí E ela sustentando a nossa casa Muito louco isso Mas o dinheiro garantido Que a gente tinha Até o meio de 2019 Era o dinheiro do salário Da minha mãe Que era 3 mil reais Ela que segurou as pontas Era que segurou as pontas Show de bola Muito louco Samuel E cara É isso né Ah Érico Eu só Uma última coisa assim Que eu gostaria de falar Que é a questão de como A nossa união Aqui em casa Como Aquilo que você fala Você disse que tem até os dados Estatísticos De que casais Faturam mais Do que pessoas sozinhas A gente viveu a prova real É Bem mais Bem mais Quando a gente traqueia Bem mais Olha que louco E nós Nós três Eu, meu pai E meu irmão Foi Cara Fez completamente diferente Porque aí a gente conseguiu Organizar as tarefas Então é aquilo que você fala Quer ir longe Como é que é que você fala Vai Quer ir rápido Vai sozinho Se quiser ir longe Vai acompanhado Cara É isso Esse é o lema Da nossa empresa Porque foi isso Que fez a gente Mudar de patamar Claro Juntamente com a fórmula E porra Muito agradecer a você Né cara Foi a fórmula E o seu conteúdo gratuito Olhar Uma coisa Observar O que você estava fazendo Observar Como você fazia As lives Cara Isso fez muita diferença Para a nossa empresa Para os nossos lançamentos E Cara Muito obrigado Assim Eu estou tendo a honra Aqui de falar contigo E de te agradecer Nunca imaginei isso Olha só E aconteceu E muito obrigado Falo por mim Falo pelo meu pai Falo pelo meu irmão Falo pela minha mãe Falo pelo meu primo Josué Que somos até hoje Só nós cinco Que trabalhamos Aqui nessa empresa Então a gente fala Cara Muito 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 obrigado Cara Você transformou Não só a minha vida Eu sei A vida de milhares De pessoas E é isso Muito obrigado mesmo Obrigado a você Samuel A sua história Já me agradeceu Para o resto da vida Tá agradecido Tá pago Tá agradecido Aterrizou Abraço Cara Um abraço Para você E para sua família De verdade Abraço Tchau Tchau Tchau